Como era linda E as raparigas de alta roda que passavam Ficavam tristes a pensar no seu cabelo Quando ela olhava com vergonha disfarçada E a pouco e pouco todas deixaram crescê-lo Quando ela olhava com vergonha disfarçada E a pouco e pouco todas deixaram crescê-lo Passaram dias e as meninas do chiado Usavam tristes e feitadas com violetas Todas gostavam do seu novo penteado E assim nasceu a moda das traças pretas Todas gostavam do seu novo penteado E assim nasceu a moda das traças pretas Na bilhoteira já ninguém hoje tem esperança Deixou saudades, foi-se embora e ia a tardia Andou chiado, carregado de mil tranças Mas tranças pretas Ninguém tem como elas tinha Um lado cheado, carregado de mil tranças De mil tranças Mas tranças pretas Ninguém tem como elas tinha Por bem apigado Não desculpa É uma Um dia Um dia Um dia Tá Um dia Um dia Um dia Tchau, tchau.